Sabe aquela coisa mais comum do mundo, né? Havaiana estourar, né? Aqui estourada, aqui estourada, aqui estourada. Às vezes estoura na lateral também, né? Aí às vezes acaba te obrigando isso aqui, né? Se eu usar um pé diferente de Havaiana do outro, porque estourou o pé de uma, estourou o pé de outra. Então, como que eu faço para uma economia hiper, mega importante? Consertar minhas Havaianas. Então, se não tiver perdido a partinha de baixo, né? Já teve caso que eu perdi isso, aí eu refiz isso aqui também. Teve uma que eu fiz com um pedaço de casca de coco. Aqui são Havaianas refeitas, que estouraram de novo. Mas, pô, esse conserto dura alguns meses de uso, então. Então, o que que eu faço? Use uma agulha grossa. Aí vai ser, dificilmente vai dar foco, mas acredite, aquelas agulhas grossas em curva. Para costurar, eu uso, estou usando um barbante encerado. E aí, é só passar o pedaço da Havaiana para cá. E agora eu vou costurar. Tá aqui. Na primeira vez que você faz isso, dá um pouquinho mais de trabalho. Você tem que fazer força para furar a borracha, né? Mas, vê se dá para mostrar. Então, eu passei o barbante duplo, sei lá, na haste. Passei por dentro do trequinho redondo que fica embaixo. E aqui eu estou com quatro pontas. Agora, eu vou fazer o que? Vou ajustar bem. Dois nós bonitinhos para fixar. E agora, para esse nó não abrir, vou pingar uma gotinha de super bonder em cada um desses nós. Depois, cortar justinho. Eu vou fazer isso. Espera aí, já volto. De volta com a super bonder. Então, pingo uma gotinha em cada nó. Eu presto atenção na hora que eu estou passando o barbante para cada nó sem um fio. Então, vai. Com o tempo, ele vai desgastar e vai estourar. Mas, aqui vai. Acaba sendo um barbante individual. Aqui outro. Então, se estoura um deles, ele não vai desmontar todo o conjunto. Passado a super bonder. Corte. Pode cortar justinho. Que ela não vai deixar abrir o nó. E aí, é só encaixar de volta no lugar. E assim que estiver sequinho, você pode parar de deixar de usar dois pés de chinelo diferente. E ter aquele alívio de poder estar usando os dois pés com o chinelo igual, né? Sem andar torto. A Lorena dá risada. É isso aí. Então, economize R$10,00. Não, R$20,00. Consertando as suas havaianas. Se a pessoa que paga R$60,00 num shopping, eu acho que essa pessoa nem está assistindo esse vídeo, né? Tipo, a havaiana gourmet não é... Não deve ser consertável, né? Ou vai ver que você manda para eles, paga uma taxa e eles... Sei lá. Deve lixar algum dinheiro aborante para arrancar dinheiro de quem gosta de pagar caro numa havaiana. Mas se você gosta de uma havaiana de R$20,00 de supermercado, essa é a melhor dica para consertar e usar havaiana durante muito mais tempo do que ela aguenta. É isso aí. E vou para as próximas agora. Hoje ainda tem mais duas para consertar. Deve dar para imaginar qual que é a minha e qual que é a da Ana Lorena. Obrigada.